Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Sopa. Já to as 56 minutos gravando, vocês falando de sopa bolo. Não é mais GTA agora, é Ana Maria Braga. Vamos fazer um mi hoje em 3 minutos. Me coloca no micro-ondas. Deixa eu convidar mais alguém aqui. Deixa eu ver se não tem mais alguém online. Como assim? oi oi é convidou vocês também convidou colou um monte de gente que acho que é o farinha o leo ficou online no face morto e não tá ah gato vai me apanar e eu só conheço esse é o que eu conheço vai ser Nicolas Marciel com a coleção mais ninguém o leo que já tá curtindo o bom que o metralha já puxou ele para cá que aqui que tem eu a gente tava falando dos Gays do Brasil na parada gay Ah então tava falando sem então ó o leo tá deu sinal de vida no Twitter que que ele falou nada e curtiu os negócios e botou esse é o novo bf tá então ele nossa mano meu celular tá uma bosta e o vulgo falou que está online no no face aí ele colocou um face aleatório agora acabou de focar e tá quase cair agora igual um comentário que fez não é o seguinte tomara que não seja uma corrida fila da puta porque se for eu já vou começar a xingar desde já tá já comeram aí eu tô eu tô comendo bolo aqui tem um cara que comeu sopa né nossa já tô dois minutos gravando já dois minutos gravando o que cara não a gente tá brincando de boneca caramba começou agora agora eu tô com o meu carro sem choro agora não é só eu vou de duvido tui com o volt eu vou mano e é do que tem essa corrida não tá galera cara se tui com o volt eu vou também apostar em mim vai perder filho e 20 eu vou apostar 10 no metralha vamos ver se ele é o cara não tá tá fudido vai vai perder dinheiro para caralho é uma coisa que eu não tô jogando cara aí será que dá tempo de cancelar ela só cancela cancela dá tempo não dá mais tempo fodeu já tomou já perdeu o dinheiro carro agora eu tô com meu carro e agora eu chego em último agora eu tô comendo bolo aqui os caras não deixaram de chame de chame de chame de chameu comer bolo cara ah nem peguei aqui nós começamos a bater ó ó filha da puta nossa bateria nossa não não isso aí não vale eu vou bater não tá tá fudido tá fudido Toma aí Toma aí o Zé Ruelas toma otário filha do que você acerta alguém eita como é que faz para tirar mano tá o outro ah mano o que que é isso é o debate mas lá o cara tá querendo bater em mim cara quem queira quem que tava voltando eu como é que faz para tirar mano não tem não tem um cara puxando em mim aqui eu nem como vai nossa 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 não a água ó a água na água ó ó firehead filha da mãe é nós é o demônio guarda o como é que vai para pegar arma não tem arma que um desculpas que vocês estão pegando aí é assim ó não pega ai filho da mãe o cara ta atacando mina pra trás ai viadão vai que filho da puta ah mano o o o o o o o o o viado ah não ah mano me drol o negócio ó acho que você ia me matar então ah o negócio me drol o velho ah mano ah que mentira velho bora bora com o negócio aqui é tenso olha o tamanho desse copo ah que farinha nossa mano onde é que eu fui pega olha que sujo nossa mano não eita negócio é gigante cadê no game do loucura ah como é que eu faço pra mandar bala ah quem é que desceu do carro olha que filha da mãe esse farinha red ah mano ai sim quem ta em primeiro quem ta em primeiro que eu vou buscar ai bomba adesiva nessa porra aqui 10 segundos da minha frente dá pra dar pra buscar hein ah viado filha da puta ele me explodiu o o o o como é que passa como é que passa onde tem um bagulho mano cadê lá no final você tem que fazer tudo não você tem que ir é trollagem isso aí como é que é trollagem isso aqui é o creminhão onde eu vou não é sério ah mano você vai ver eu vou pegar uma filha eu vou pegar uma filha ah velho o cara é cheio de bomba mano vai tonto vai tonto vai tonto ai ai mano ai ó eu to com o carro ai 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 mano nossa mano ai ai ah não oh isso ai quem com essa corrida ai tá atirando em mim velho pera ai deixa eu atropelar esse cara ai toma 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 ai passei em cima vai vai dizer que os caras saiu do carro 500 motos de fiato fica desesperado o cara não der não sai toma ah você amassou eu amasssei mesmo filho ah 28 segundos não ah mano oh tem uns caras que desceu aqui irmão aqui ó me tolaram aqui velho eu achei que tinha que virar sai fita p , tinha um cara ali de pé mano ai nossa mano nossa vai aah velho que bnocado eu sou muito p*** eu matei o cara tava percebido até que lugar da frente UUUUimb Tools aha mano tô matando tudo para 거랑 e Mata tropeleita daqui não morram os assassination o cara mandou pra mim GTA não o cara aí mano aí vai a mano o nosso cara bateu em mim mano é o quem que é o mega não é não é o que é o mega não vai aqui passando a minha frente velho e a mano o cara matou eu a nossa cadê o cara velho pulei para aqui ó que ama é essa mano que ama é essa mano e a do velho o negócio não faz não ele vai morrer eu vou atropelar ele vou atropelar ele pera aí vou atropelar esse filha da puta aqui espera aí vai 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 cadê o cara mano cadê o cara mano cadê o cara eu não quero terminar o que vai matar esse filha da mãe aqui vai matar o cara cara para de tirar tirar o caramba filmado oi 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 eu subi 스 Jeanalco nao a você pode brincadeira cara eu tô gravando então então mãe ser louco tio mas sumemos com nós é assim mesmo mano correio bom nosso link o caramba é um do copo ao sonoro o assunto tiago passou eu como que ela a sua Ah, não, mano. Pera aí. Ah, mano, não peguei o checkpoint de novo, velho. Toma! Ah, tomara que você tenha explodido minhas bombas. Mano, o cara tá matando eu, cara. Pera aí. Eu não vou tomar inicio. Que terminal o quê, mano? Que terminal eu vou matar esses filhos da goia. Aí, ó. Aí, ó. Ó, ó. Toma, no pé da orelha! Caralho. Quem passa a corrida o quê, filho? O bagulho tá mais divertido em matar os outros, filho. Vamos matar de Totoboto. E, NC, sim. E, NC, mas vamos matar os parneiros. Aí, ó. Olha o que eu tomo do jato. Olha o tomo do pedore! Ah! Caralho. Ah, mano. Isso é louco, tio. Eu matei mesmo. User no seu canal. Start. Ah, mano. Galera, é o seguinte. Isso aí foi uma corridinha básica aí. Com filha da puta do... No Mega Lodon, esse lazareto fala que é fácil. Mas é o caramba. É toda a corrida. Ele fala, é fácil, metade. É fácil. Não, mas eu não tenho nada com essa corrida. É, mas todas as corridas é fácil, né? Eu vou dar um curtinho aqui que eu gostei de matar os outros, cara. Eu gostei de matar os outros. Galera, verdadeiro significado de NC. No cu. É. Mas tamo junto, valeu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É nóis. E tamo junto aí com o Mega, com o Google Player, tamo com o FireRed e é nóis. E é nóis. E é nóis. A CIDADE NO BRASIL